Estrada quilômetro-valo, Baldeia, Osoaque, Suco, Fatulia e Raposo, administrativo venilado em município, para o que condição at. Residente Anaclito Zermano Pereira de Carvalho, Hateten, estrada condição at dificulta a comunidade atua acesso à facilidade pública, a necessidade de mercado, saúde e educação no seloctano. Governo constitucional de Rússia e Ministério de Obras Públicas atua a atenção. A comunidade atua a comunidade atuação. A comunidade atuação é dificuldade para a comunidade atuação. A comunidade atuação é dificuldade para a comunidade atuação. A comunidade atuação é dificuldade para a comunidade atuação. ou seja, se atuação é dificuldade para a comunidade atuação. vai ter a comunidade de Xira.